Parabéns, toca o hino do Botafogo aí. Não tem o hino do Botafogo? Tudo bem, a gente deveria ter todos os hinos aqui. Luiz Castro, o que o Luiz Castro fez ontem e que eu vi, na hora que ele coloca esse Segovia. Segovia. Você viu como que ele entrou, Sousa? Baixinho, pequenininho, rapidinho. E aproveitando, né? Você viu o passo que ele deu para o menino que fez o gol? Desculpa, eu esqueci o nome do menino. Eduardo. Eduardo. Pum, chapa, ele dominou e já bateu. Fraquinho. Fraquinho, tranquilo. Na pequena área. O Luiz Castro é um baita treinador. Talvez, sei não, hein? Sei não, mas tudo bem. Vamos lá. O que você quer colocar aí, Cascão, para todo mundo estar ligado aqui nos olhos da bola? Coloca a comparação na Copa do Brasil e depois o Palmeiras. É a minha comparação, porque para o palmeirense ter o entendimento que quando eu faço programa, o Veloso, o Sousa, o Ale, quem quer que seja que está aqui, a gente faz o programa para a bande. E para você que está do outro lado. Eu não posso ir contra o Palmeiras. Eu torço contra. Mas estou cansado de torcer. Não está dando certo. Não está dando certo. Não. Você torce contra o Palmeiras e o Palmeiras ganha. Você torce para o Corinthians e o Corinthians pega. Não, eu mudei. Palmeiras jogou com quem? Palmeiras e quem? Não, não. Próximo. Braganti, eu vou torcer para o Palmeiras. Eu vou no estádio. Eu vou torcer para o Palmeiras. Vai com a camisa. Vou com a camisa. Vou com a bandeira. Vou com os negócios. Vou beber lá onde eu bebia, na frente ali. Onde eu bebia ali? Alviverde. Aquele bar ali, com a padaria? Bebi ali no Alviverde. Eu não estava lá, quem mandava era eu. Fecha o barco. Era do Zeca o barco. Ganhei. Um beijo no coração. Obrigado, Zeca, por você ter me acordado muitas vezes para eu não perder o treino. Era do Zeca. Ele batia no meu 1, no ponto 5, amarelo. Lembra, Lúcio? Lembro. Neto, treino. Falei, qual era o seu Zeca? Sete e meia. Falei, está um. Mais dez minutos. Não, você não vai falar para ele. Mais dez minutos e traz um pingado e um pouco de manteiga quente na chapa. Neto, é para já. Pum. Ah. O que eu tinha bebido? Ia-se embora. E eu estava tão beudo que ia-se embora. Você acha que os caras não sabiam disso? E quem que fez parte dos 29 jogos invictos? Quem fez gol contra o Corinthians de Cabeça? 100 mil pessoas. Quem fez gol na estreia sua? Contra o Flamengo. Ziona o Zico ainda. Mas o gol de quem? Ziona o Zico. De quem o gol? Está certo. Então, coloca lá para o craque Neto. Mais o próximo. Vamos embora aí, Cascão. Se o Navarro está fazendo o gol, Veloso, qual a diferença que você viu aí, você, Souza e Alê, do que a gente mostrou? Ah, do Palmeiras. O ataque do Palmeiras é muito rápido. É difícil demais marcar esse time com o Dudu. Agora o Arthur se encaixou ali com velocidade pelo lado. Aí você tem lá na frente, às vezes, o Navarro, às vezes o Rony. E quando põe o Hendrick. Então, é difícil demais segurar esse time. O Palmeiras está num momento, realmente, que o Abel tem agora opções. Não é um momento. Na verdade, eu acho que é uma sequência. É. E as opções que ele tem estão entrando e entrando bem. Que não era. Não era. Agora eles estão entrando e entrando em sequência. Lembra uma entrevista do Abel? Ele falou, ó, está treinando bem o Navarro. Falei, ah, joga nada, Navarro. O cara entra e faz gol toda hora. Souza, o que você pensa? Das duas. Da visão do Corinthians e da visão do Palmeiras. Que são os arquirrivais. A verdade é essa. Não é contra o São Paulo. Não é contra o Santos. Não é contra o Flamengo. É Palmeiras e Corinthians. Guarani e Ponte. Que, por sinal, na semana que vem, acho que domingo que vem, tem Ponte e Guarani. Eu faço o jogo. Dia 21. Dia? 21. 21. Eu comento o jogo. Ponte e Guarani. Por sinal, fazia gol no seis aí, irmão. A diferença? Pensa, tipo, é, tipo, Terra e Marte. Tipo? Tipo assim, o Palmeiras está na Terra e o Corinthians está em Marte. Fazendo o quê? Flutuando. Deve estar flutuando. A diferença é essa. O mundo da Lua. Porque, assim, está no mundo da Lua. Porque a diferença, ela é gritante. A diferença é tanta que não dá nem para você achar algo parecido. Essa é a verdade. Você está querendo dizer que o Corinthians está morto, não é? Porque a pessoa que vai em Marte vai morrer. É. Não, mas eles estão em Marte ainda sem aquele capacete ainda, entendeu? Ah, está do capacete? É, precisa do capacete. Porque se tem o capacete... Sem o capacete, você chegou, morre. Mas tem muita gente no Corinthians que o capacete não cabe. A cabeça está inchada. A cabeça está inchada. A cabeça está inchada. O Lucha é um... Deuílio é um... Deuílio? O Ronaldo é um... O Ronaldo também. O Ronaldo, a cabeça dele está muito inchada. Até o cabelo caiu. É porque ele tem uma doença. Alopécia. Alopécia. Mais de... Alopécia areática. Ele é por sistema nervoso. Mulheres têm. Crianças têm. Papais têm. Então, ele tem uma doença que tem que ser tratada. Ele tratou a um certo ponto e parou de tratar. Agora, imagina uma mulher ter. Da vaidade. Não que o homem não tenha vaidade. Então, a gente, às vezes, tem que respeitar isso. Tá bom? Vamos lá. Alexandre, dá para imaginar esse ano o Corinthians não sofrer do jeito que está sofrendo, daquilo que você conhece de futebol? Bom, falando do Palmeiras, né? O Palmeiras perdeu dois jogadores. Que foi o Danilo e o Scarpa. E conseguiu repor com o Arthur e com o Gabriel Menino. E bem, né? E bem. E o Gabriel Menino que vinha jogando já, né? Recuperou ele da cabeça, né? Sim, mantém. Aonde bola esse boleto? Mantém o padrão, né? O trabalho do treinador aí. O Palmeiras acreditou no trabalho do Abel, né? Que muitos não conheciam. E a cada ano vem provando. O trabalho e um grande trabalho. O Corinthians se arrumando, né? Tentando se arrumar, né? Os jogadores sem confiança, sem comprometimento, como já foi falado aqui. E um passando a responsabilidade para o outro. Que é pior. Que é pior. Então, vai sofrer muito o Corinthians esse ano. Às vezes eu jogo com ele. Jogo muitas vezes, porque não que o tempo dele seja menos importante ou mais que o meu. Por exemplo, amanhã faço o jogo, campeonato alemão, Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach. Aí domingo faço o jogo, Corinthians e São Paulo. Então, eu não tenho folga. Trabalho todo dia. E está tudo bem. Está tudo certo. Feio não, rústico. Só que é o seguinte. Aí eu estou jogando com ele. Eu falo, Alexandre, fala o seguinte para mim. Porque eu fico mais do lado esquerdo ou mais do lado direito. Eu falo, Alexandre, pega a bola no meio ali e mete a diagonal para mim no meu pé. Ele vai, pum. Aí eu pego a bola, pum. Cara, nós dois, pum. Ex-jogador, dentro do campo. Um conversando com o outro. Souza, pum, bosta aqui. Vai, traz aqui, que aqui eu meto a bola do outro lado fácil. Porque eu tenho mais facilidade de meter a bola do que eles. Que os três juntos. Mas eu não tenho a categoria do Souza, a categoria do Alexandre e do outro. Qual que é a minha? Bola, parada. Pum. Caixa. Ganha. Pênalti. Pá. Falta. Eu que bato. Vamos lá. Eu, se eu estou no jogo ontem e sai uma falta daquela lá, eu não chuto assim. Eu chuto ele três dedos, irmão. Faço a curva aqui, ó. Pum. Não chuto do jeito que ele chutou. Ainda mais com dois homens na barreira. Eu dou um canudo no meio da barreira e faço assim, ó. Pum. Faço a curva na hora. Com 56 anos. Imagina com 22. Todo mundo correndo de frente para o goleiro. Todo mundo correndo de frente para o goleiro. Eu dou no peito dele. Ou meto no ângulo. Não. Como o Veloso falou, os dois zagueiros do Corinthians dentro da área. Cara, ou eu inverto. Ou eu inverto. Nento aqui para cá. Ou, Roger Guedes. Eu meto aqui na marca do Cal. É, aquela bola é para isso. Para isso, se todo mundo for. Mas aí, quem sou eu para falar? Quando você enxerga um Palmeiras assim, que o seu maior rival está desse jeito, isso abate também, de uma certa maneira. O Corinthians, nós que jogamos em Palmeiras e em Corinthians, eu tive a chance ainda de jogar para os dois. Ah, para o rival que está mal para o torcedor, é muito mais pesado você ver um rival voando. Dói, dói, né, Veloso? Ganhando tudo. E você, nessa situação aí, passou Del Valle. Vou dar um exemplo. Pau. Vou dar um exemplo. Passou, agora o Botafogo. Vou dar um exemplo. Primeira vez que eu separei, eu separei não, a Ana largou de mim, a minha primeira esposa, que eu sou extremamente para a família da Ana, eu já pedi desculpa, fui covarde, fui um péssimo marido, péssimo. E sou muito feliz de hoje poder conversar com a dona Estelinha e com o seu Silvio, que são os pais delas. A primeira vez que eu vi a Ana com o namorado dela, ó, a barriga começou... Deu um friozinho na barriga. Deu um frio na barriga. Deu uma dor de barriga. E aí eu estava parado com uma xeroqui que eu tinha, com a minha segunda esposa. Aí eu olhei, eu tinha um Corsa branco, sedã. O namorado dela, da Ana, que eu acho que é até marido hoje, graças a Deus, um beijo para a Ana, pela mulher que ela foi, falei para o cara, ô irmão, esse carro é meu, porra. Esse carro é meu. Era, era. Aí ela falou assim, ó. Não é mais não. É mais ou menos o que eu estou sentindo com o Corinthians. Era, não é mais não. É, e eu ainda não falei do Argentino Juno. Pega o Argentino Juno. Não, fala isso. É pau também. Então é duro. É um momento duro, momento de sofrer. Bem duro. O corinthiano só não sofre. Bem duro, Veloso. Você é um cara bem duro. É, o corinthiano só não sofre quando o time folga na tabela. Hein? Só não sofre quando o time folga na tabela. O que foi, Cascão? O que o Cascão está falando? Ah, daqui a pouco eu comparo a classificação dele. Eu acho que o Cascão está com saudade de tocar o hino. Não, não vai tocar o hino. Toca mais. Não vai tocar. Não. Está sofrendo. Vou te falar hoje. Tiago, 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 Tiago. Na moral, eu não quero. Eu vi. Não, eu não quero. Eu não quero que não merece. É, não tem que lhe dar. Vamos lá. Souza, o que pensar do Corinthians em relação ao seu maior rival, que hoje está nadando de braçada. E vai ganhar Libertadores e o Brasileiro. Eu já vivi isso. A Copa do Brasil, eu não sei se o Paulo Beleza vai ganhar. Mas o Brasileiro e a Libertadores vai ganhar. Com o pé nas costas. O Brasileiro com 15 pontos de vantagem do segundo colocado. Pode escrever o que eu estou falando. Eu já vivi isso no São Paulo. O quê? Já vivi isso, já. Mas na vida pessoal, já viveu igual eu? Também é isso aí? Não, nunca vi. Eu nunca cheguei a ver. Eu pedi para não ver. E eu falei, eu quero meu cinelo, hein? Se não der o meu cinelo, eu vou aí. Eu pedia para não ver. Porque o cara pegar o meu cinelo também é sacanagem. Ah, os caras pegam. Já ficou com o apartamento. Já ficou com os boas. Já ficou com o carro. Ficou com a minha ex-mulha bonita pra caramba. E também ficar com o cinelo? Havaiana? Ô, tinha que ter de ver vindo. E não de ver vindo. Esquece que os caras pegam mesmo. O quê? Os caras ficam... Quem tem dó é violão, teclado. Ficam tudo. Os caras não tem dó não, pô. Tem nada. Os caras passam por cima. Quem tem dó? Quem tem dó é violão. Piano, teclado. É, cavaquinho. Mas assim, eu já vivi esse momento assim pelo São Paulo. De dó ou de futebol? De futebol. O qual foi? De vocês, entendeu? O qual foi? Do Palmeiras. Na época eu estava no São Paulo de 2005 a 2008. Ela só lapada. Ganhou tudo. Era só lapada. A gente já contava o bicho antes. A gente já gastava o bicho antes. Quando era tipo contra o Corinthians. Corinthians, pelo amor de Deus. Corinthians nessa época... Lapada? Era lapada. Palmeiras fica os quatro anos igual o São Paulo? Eu acho que fica mais. Eu acho que fica mais. Eu acho que fica mais. Depende muito do Abel Ferreira pra mim. Só. É, mas eu acho que fica mais porque assim, já fez uma reformulação e está fazendo. Está trazendo jogadores da base. Você já foi tão duro quanto ele? Já, já foi chuva grossa. É. Já. Agora eu sou uma garoazinha. Nós estamos pro sereno agora. É, a gente está um sereno. Muito sereno. A gente não molha mais. A gente já não molha mais. É. Mas eu já fui. Você foi muito duro aí, Veloso. Você na época de Araras, hein? Pensa que eu não sei. É, Veloso foi... Alexandre sabe de tudo isso aí. Tem bastante coisa. É, fica na sua, viu? Não tem mais nada. Fica na sua, ô. Olha lá. Fica na sua. O garoto também, agora. Alexandre, o que pensar do Palmeiras esse ano? Ué. Já ganhou dois títulos. Super Copa e Paulista. Os dois que disputou. A Palmeiras e Corinthians é ruim pro torcedor, né? E ganhou a Copinha também? Ganhou a Copinha. É bicampeão da Copinha. Bicampeão. Quase ganhou o Carnaval. Perdeu por 0-1. É ruim, né, pro torcedor. Nossa, mano. Só dá eles. O torcedor do Corinthians sofrendo, né? Porque a gente encontra na rua e o pessoal vem falar de Corinthians e Palmeiras. Então vem sofrendo bastante. Mas o Palmeiras vem muito bem e vai manter isso aí pra um bom tempo, viu? E o Veloso nós jogamos juntos quatro anos e o Veloso... Em Araras? Em Araras, o Atlético Mineiro. Ah, no Atlético Mineiro. Ele ia na Nilce Sagitário? Não, não ia, não ia. Não, não. Na Nilce Sagitário nunca foi. Na descida ali? Ali perto do McDonnell. Ali, juro por Deus. Eu naquela descida tinha dois colins pra mim. Ninguém parava o carro. É. O Ritia, velho. Perto da Fonso Pena ali, mas nunca fui. Perto da Fonso Pena? Perto da Fonso Pena. A gente revezava o carro, eu ia com o dia. Você ia também na onde tinha a igreja lá que fez aquela igreja lá na Pampulha? Você ia lá, não ia? Na rua da Pampulha? Não, na rua da Pampulha. Você ia lá. Ia correr. Eu não. Você ia correr? Ia correr. Eu nunca fui, Veloso. Na folga ali. Eu não gostava disso aí. Na folga ia. Você ia correr na folga? Na folga.